A é? Não, 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 não. Ah é? Ahn... Deu uma azebra lá que você rasta o bicho. Deu uma azebra que você rasta ele. Deu uma azebra que você rasta ele. Ahn... 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 Caraca. Deu uma... Que gola dentro. Qual tipo de paraglides, parece que mais comum a felicidade... Que interação, nossa... Para o futuro. Posso realizar mais um... ...o que é o nosso território. Aham Fica mais leve Aham Vamos tentar levantar ela agora Praticar aqui um pouquinho Pra depois ir lá pra rampa e salto Aham Parece fácil, mas na realidade não é não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ai, meu Deus, esse cara é louco, saca, né? Já me disse que ele faz isso aí, não viu o que ele fez aqui não? Não, não, não.